Futebol, queria que você falasse um pouco sobre esse processo de adaptação do Grupo City no Brasil, porque ele já trabalha em outros países, mas você bem sabe que o futebol brasileiro tem as suas peculiaridades. Como é que você acompanhou esse processo de adaptação e queria que você falasse sobre essa parte final agora, que foi seu choro de alívio ali na saída, tive até a oportunidade de te entrevistar. Ótimo, muito bem. Primeiro, é uma boa pergunta essa, né? Como é que o Grupo City vê 2023? Ferran Soriano deu uma palavra pública na assinatura do contrato, lá em dezembro, quando a gente aprovou na Assembleia Geral, depois veio fazer o close em maio, não foi em maio essa fala dele, ele falou o seguinte, nós vamos sofrer no começo. Ele falou isso. Muitas pessoas não perceberam, outras não quiseram ouvir, mas ele falou isso. Agora, o Grupo imaginava sofrer no começo? Sim. O Grupo imaginava que o sofrimento fosse nesse limite que foi? Não. Com certeza não. E aí, pra mim, muita gente fala assim, as contratações... O problema não foi contratação. Contratação, o Grupo vai continuar acertando e errando. O que é natural. É natural. Mesmo com o processo que tem. Ah, porque Cadu, não sei o quê. Cadu não é o cara que contrata o jogador do Bahia. Quem contrata o jogador do Bahia é um processo, é um sistema estabelecido pelo CIT, do qual Cadu é um representante, exerce função importante nesse sistema, mas não é ele sozinho que define. É uma lógica. E se você pegar o período Rogério Senna do Bahia, o Bahia teria terminado em décimo colocado. Se Rogério Senna fosse o treinador desde o começo, e repetisse os resultados que teve no período dele, o Bahia seria décimo colocado. A gente estaria como hoje, porra, excelente começo de SAF. Foi um bom primeiro ano. Então o problema não foi a contratação. Nem do técnico. Nem de Rogério Senna. Não, mas é do técnico. Pode colocar aí no bahianoticias.com.br. Belintani disse que o problema é Renato Paiva. Não, não. Foi por isso que eu perguntei. Eu estou dizendo que o problema é Renato Paiva pessoalmente, mas também está muito claro que o modelo... O trabalho dele. É, o modelo... Não era adaptado ao modelo do começo. A Bahia. A Bahia. Teve um resultado menor do que se esperava. Não tenho dúvida disso. Deveria ter saído pouco antes? No modelo Belintani, com certeza. No modelo CIT, eles entendem que não e a gente tem que respeitar. Por quê? Porque eles entendem que se o treinador tem fundamento e se o trabalho está sendo feito de forma correta, o tempo vai tornar possível o resultado. O próprio ressaltou em uma carta publicada em um site que eu não vou me recordar agora. Ele reforça. Eu não seria demitido. Eu saí porque eu quis. Eu não sei avaliar isso. Eu não estava participando desse processo decisório. É possível que seja verdade, mas eu não sei te dizer. Eu repito, eu já não estava à frente desse projeto e já não estava querendo me meter muito. Entendi. Mas, por favor, segue sobre esse processo de adaptação. Então, assim, está claro que os resultados obtidos enquanto o Renato Paiva estava aqui, não estou dizendo que o problema foi dele só, mas os resultados obtidos enquanto ele estava aqui levaram para baixo a pontuação do campeonato, que levou com que a gente tivesse muito risco. E tem outra coisa que é preciso adaptar. Cada clube é um clube. O futebol brasileiro é atípico. O futebol brasileiro... Outro dia eu fui ver um jogo, América e Botafogo. América, Lanterna, Botafogo era o líder. E eu acompanho o jogo, os resultados no aplicativo do 365. Eu nunca apostei nada na minha vida, não tenho um cadastro de aposta, não faço aposta. Mas quando eu olho no 365, América e Botafogo, ele estava dando 2,5 vezes para o América ganhar o jogo e 2,5 vezes para o Botafogo ganhar o jogo. Era o jogo do Lanterna contra o líder. E ainda assim equilibrado na cotação. Velho, isso só acontece no Brasil. Se fosse o Lanterna do Campeonato Alemão contra o líder do Campeonato Alemão, ia ser 1,17 contra 9 pontos não sei o quê. Isso só acontece no Brasil. Então, as casas de apostas são cientificamente as melhores analistas de probabilidade do futebol. Elas têm que ser, porque senão elas perdem dinheiro. Mostram o quanto equilibrado e disforme é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso mostra que não dá para você fazer uma análise puramente estatística no processo decisório, puramente de número. Tem uma análise contextualizada aí, que é o talento específico do jogador brasileiro, que é, por exemplo, às vezes o América tem um jogador que custa muito barato, que teoricamente não vai decidir o jogo, mas ele é um talento sobre vista individual, veio da base, essa coisa toda. Ou, às vezes, por exemplo, você vai jogar contra o Sampaio Correia lá em São Luís e a estatística não prevê ou não é capaz de prever que o gramado lá tem uma altura maior do que o outro e que seu time não sabe jogar com gramado alto. Nunca jogou, a estatística não analisou isso. Sim. Nunca jogou e não sabe jogar. A iluminação do estádio é ruim, a viagem é longa. Tem um monte de coisa que o Brasil é atípico. Isso torna a previsibilidade mais... Porque tem um jogador inspirado, mais inspirado do que os outros. Isso tem normalmente mais em outras ligas também. Isso pode ter em outras ligas. Mas o talento do jogador brasileiro é diferente? Exatamente. Então, assim, a previsibilidade que se aplica no mundo inteiro vai ter que ser um pouco ajustada para o Brasil. Então, eu acho isso. Mas o que importa, Ulisse, é que eles estão cientes de que o processo no Bahia é longo, é cuidadoso e é atípico. E mais do que isso, eles estão muito animados com o Bahia. Muito animados. O que eu vejo dentro do grupo hoje é um grupo que está entendendo o tamanho e a característica da nossa torcida. Eu fiquei muito feliz ontem de ver o lançamento do sócio popular do Bahia. Sim, 15 reais. Não só pelo estilo da comunicação. Eu falei, pô, que orgulho, velho, de ter... Veio hoje o projeto levando adiante um modelo de comunicação popular, uma linguagem legal, sem ser pitoresquinha demais, sem ser pejorativa, assim, muito... Mas, assim, uma linguagem boa, que o povo entende, para um produto que o povo quer. Então, assim, muito feliz disso e de ter visto que o grupo está compreendendo a lógica do Bahia. E eu vou ajudar sempre no que precisar. Eu sempre tive a disposição. Sempre. E vou estar lá sempre. E vou estar sempre. Queria que você falasse um pouco sobre aquele choro de alívio, né? A gente sabe que o comando era do grupo CIT, mas você ficou com medo de ter seu nome atrelado a mais um rebaixamento? Não, eu fiquei com medo de ter meu nome atrelado. Não, eu fiquei com medo... Era o torcedor. Eu fiquei com medo do Bahia Caideiro. Eu também tomei... Eu estou... Eu também tomei ele